Olá a todos os amigos e amigas do Acerco do Seu Zé, aqui quem fala é a Babi. E para você que está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no Acerco do Seu Zé. Faça parte do Acerco do Seu Zé Pilintra no Youtube e também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos do acervo. Sem o sininho estar ativado pessoal, vocês não recebem os vídeos novos ou pagos semanalmente aqui no Acerco do Seu Zé. E para você que quer uma consulta particular comigo, me chame no WhatsApp 21 984744377. Chame lá no WhatsApp que eu vou te dar toda a atenção do mundo, tá bom? Bom pessoal, hoje o conselho é da semana, tá? Do dia 5 de maio até 11 de maio, ou seja, uma semana de previsões para vocês, no caso para os signos, tá? Então vamos ver o que as cartas do Seu Zé vão falar em relação a conselhos, né? No caso são os conselhos semanais com o Seu Zé Pilintra. Bom pessoal, eu vou primeiro embaralhar, aliás, eu já embaralhei, tá? Anteriormente, para que nós possamos tirar uma carta para cada signo e cada carta vai ter um conselho especial, tá? Relacionado à previsão semanal para cada signo respectivo, tá bom? Diários até peixes, tá? Então as pessoas prestem bastante atenção nos momentos que fala dos conselhos dos seus signos, tá bom? Bom, o primeiro signo é o diários, tá? Eu estou tirando na ordem. Sai o águas de copas, tá? É uma carta boa, é uma carta para o lado afetivo, o lado emocional e também realização pessoal. A semana vai ser propícia e boa para realizações de projetos, bem como novas conquistas e também reconquistas. Pode ser amor, amizade, né? Confiança, etc. Tá? Então para os arianos a semana vai ser uma semana de luz, uma semana boa, bem clara, né? Agora o signo de touro. Sai o quatro de paus, tá? Vou colocar o quatro de paus ao lado da carta dos arianos. Porque eu estou fazendo na ordem. Então o quatro de paus pessoal de touro. É uma carta de cansaço, tá bom? Estafa física, desânimo por certas situações. A carta pede para que você relaxe e também reflita sobre suas atitudes e também seus ideais. A semana está propícia para reflexão, tá, taurinos? Para os geminianos, sai a carta do dois de ouros. É uma boa carta. Eu gosto muito do dois de ouros, tá, pessoal de gêmeos? É uma carta dual. Tem tudo a ver com vocês. Ela mostra os dois lados da moeda. Você vai ter oportunidade de escolha. Você vai poder escolher sobre determinadas situações, tá? Mas você tem que ver o lado mais favorável para você. Qual escolha que você vai poder tirar proveito, tá bom, geminianos? Agora os cancerianos, para dar continuidade à tiragem, né, semanal. Sai o o oito de espadas. É uma carta de conflitos internos. Luta com si mesmo, né? Luta com o seu próprio interior. Isso cansa. É bom também atentar para o seu lado da saúde, tá? Cuide de sua saúde. Cuidado com as discussões desnecessárias. Isso também causa um cansaço. No caso psicológico, tá bom? Então, semana vai ser um pouco pesada para vocês, tá, pessoal de câncer. Aos leoninos. Eu sou leonino e eu quero coisas boas. Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Vamos lá. Bom, ah, isso aí é um zinco de espadas para a gente. Bom, é uma carta um tanto negativa. Ela tem uma carga negativa. A semana vai ser um tanto difícil para a gente, tá? Cuidado com as discussões, brigas, porque isso pode causar quebras, né? Corte de laços afetivos. Laços amorosos, no caso. Laços com pessoas que a gente tem ligação muito forte. Cuidado com as palavras. Cuidado com as suas atitudes, leoninos. Tá bom? E realmente, essa carta é supimpla, tá? Para mim foi. Eu acho tão interessante quando cai uma coisa que tem a ver com a gente também, né? Eu sou leonina. Bom, e eu estou fazendo a tiragem uma hora da manhã do dia 5 de maio. Pois é. Como que se acerteu. Vamos lá. Agora, virgem. Os virginianos. Saem o cinco de copas. É uma carta que fala do lado afetivo. É uma carta também de desafios pessoais. Vocês vão enfrentar alguns desafios essa semana. Cuidado com traições, tá? Cuidado para não se desviar do seu caminho. Do seu caminho certeiro. Do seu caminho correto. Não saia do seu trilho, tá? Pode ser que haja algumas confusões relacionadas ao seu campo afetivo, tá? A carta do cinco de copas é essencialmente a ver com decepções. Você pode ser o causador da decepção, assim como você pode sofrer a decepção, tá? Aos librianos. Eu falo da carta do cinco de ouro que sai para vocês. Que fala sobre o seu lado financeiro. Cuidado com a desordem, tá? E eu vejo uma semana com caminhos um tanto fechados. Mas nada que a perseverança que vocês têm, a força de vontade que vocês têm, não possa de fato quebrar, né? Esse obstáculo. Ou então remover essa pedra do caminho de vocês. Tá bom? Escorpião de pessoal de escorpião. Essa é uma carta ótima, que é o dez de copas. É uma carta de sucesso, felicidade, objetivos atingidos, tá? Se você está lutando por uma coisa, acredite. Essa semana vem vim a resposta que você tanto espera, tá, escorpião? Você que é uma pessoa estrategista, pensa em tudo antes de fazer, parabéns. Você vai conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Pessoal de sagitário, saiu rei de copas, teve uma carta ótima. Significa proteção, proteção espiritual, tá? Também significa um grande vínculo, né? Amoroso, tá? Com uma pessoa muito boa, muito generosa. A carta da generosidade, parabéns também. As pessoas que estão caracterizadas nessa carta, parabéns pela generosidade. A gente acha que a generosidade não gera nada em troca. Mas com o tempo vem sim um retorno bem legal e bem interessante. Tá bom? Para os capricornianos, saiu valete de copas, uma carta boa também. Em suma, ele fala de amor, tá? Eu vejo novos amores, tá? Aparecendo, inclusive, essa semana, novas oportunidades do campo amoroso. Bem como reconciliações. Acredito que essa carta também saiu para outra pessoa aqui, mas ela está... Ela tem um tipo de significado parecido, mas ela está caracterizada pelo valete de copas. Para os capricornianos. A semana vai ser boa também para reconciliação com pessoas que você já brigou. Aproveite a energia boa dessa semana para se reconciliar. Para parar de ficar de mal com as pessoas que você gosta, tá bom? Capricorniano. Para os capricornianos, saiu a carta do sete de ouros. É uma carta entusiasmática, mas que pede paciência para você. Não vai ser agora, tá? Mas vai ser em breve. Pare de forçar situações que também não dá. Não está dando para você mais, tá bom? Que pode também atrapalhar um pouco a concretização dos seus objetivos, tá, aquarianos? Para os piscianos. Peixe, saiu o valete de paus, que é um bom mensageiro, tá? Ele traz notícias importantes. Acredito que sejam notícias positivas. Fala de lealdade e autoconfiança. E também atingir objetivos. Semana boa também para os piscianos. Continue insistindo, né, numa situação que vai dar certo. Continue insistindo naquele emprego que você acha que não vai sair, que vai sim, tá? Essa semana é positiva para vários signos, mas negativa é pelo menos para 3 ou 4, não é isso? Bom, pessoal, aqui vai ficando mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe o seu like para fortalecer o canal. E eu vou deixando um grande axé a todos vocês. Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp para uma consulta particular. Até o próximo vídeo.